Quando se fala no período das grandes navegações, o que tem que se ter em mente é o rico comércio de produtos vindos da Ásia, principalmente as especiarias, que estavam entre os mais caros e procurados produtos da Idade Média. Os exemplos são vários, gengibre, noz-moscada, cravo, canela, pimenta, além de drogas, ópio, incenso e diversos outros produtos que eram intensamente usados na medicina, na indústria farmacêutica, cosméticos, perfumaria, bem como aditivos alimentares e conservantes, além de rituais religiosos. E assim, não se esquecendo do luxuoso comércio de seda vindo da China. Veja no próximo vídeo como esses produtos chegavam à Europa antes das grandes navegações.